Olá amigos ligados aqui no site esportems.com.br Forte abraço, olha hoje nós estamos aqui, não, não, vamos falar da rodada do Campeonato Sobato Brancês Mas vamos falar de uma novidade, inclusive pra você internauta em todo o mundo Fernando Branc, você já ouviu narração de quem? Por exemplo, Mário Mendonça? Mário Mendonça Oscar Olisses Oscar Olisses É, vamos ver, agora tem um cara bom lá na Rádio Globo que é o nosso amigo Silva Junior Silva Junior Canhão Silva Junior Canhão Silva Junior Agora você já ouviu o Jorge Luiz narrar? Rapaz, não, não conhece o Jorge Luiz? Não conheço Esse aqui é o Jorge Luiz, tudo bem Jorge Luiz? Tudo bem Fernando Branc, você é Jorge Luiz? Exatamente Jorge Luiz, porque sabendo, nós estamos aqui na cidade de Aquidauana E nós temos uma bela notícia, um negócio super legal Que parece, e que você vai contar para os nossos amigos internautas aqui Ligados no site esportems Que vocês estão narrando os jogos do aquidauanense na língua terena É isso mesmo? Prazer em ter conhecê-lo É isso aí, prazer em todos nós, Severo, pessoal do Esporte MS É um prazer poder estar com vocês, batendo papo, né? Na verdade, isso é uma novidade, né? Pela primeira vez, Severo, nós conseguimos colocar uma rádio indígena Dentro do estádio do Noroeste, aqui em Aquidauana Pra acompanhar o aquidauanense Pela primeira vez, nós colocamos aí uma equipe totalmente indígena, né? Pra levar a nossa comunidade, né? Através do rádio, a narração Tudo que tá acontecendo aqui no estádio Tudo que acontece no campeonato estadual E essa rádio é uma rádio oficial, é uma rádio legalizada do Ministério da Educação Que inclusive parece que teve um convênio em várias outras aldeias de Mato Grosso do Sul, né? Só pra que de repente o internautas souberem que não sabem Mas Mato Grosso do Sul é um dos locais onde tem maior comunidade indígena, é isso? Segundo no Brasil Segundo no Brasil? Segundo no Brasil Temos o nosso comentarista Que é o Vanderlei, também indígena Vanderlei, indígena também? É um doutor também formado Formado, é, legal Juntamente com o nosso amigo Alceri Marques também, que é cacique Legal, nós vamos conhecer daqui a pouquinho Daqui a pouco você vai ter o presente, vai ter o papo com eles Na verdade, então nós Nós realmente Nós começamos a Ter isso dentro do nosso coração A partir do momento que a comunidade indígena Ela gosta muito do esporte Então, na verdade, nem todos têm acesso Todos têm condições de se deslocar Para o estádio Para acompanhar os jogos Então nós colocamos esse desafio Esse desafio de levar a rádio até o estádio Do estádio Linkar a rádio até dentro da aldeia Para poder transmitir tudo o que acontece No campeonato E vocês acompanham o dia a dia? O dia a dia Na verdade, nós estamos aí Acompanhando o dia a dia dos jogos do Aquidão Anense Nós temos aí, graças a Deus O apoio das pessoas que tem nos incentivado E tem sido um sucesso A audiência é muito grande em todas as aldeias Que legal É uma FM? É uma FM Vocês colocam lá É uma rádio mesmo? Ou é um serviço de alto-falante? É uma rádio É uma rádio mesmo? É uma rádio dentro da aldeia É rádio comunitária É rádio comunitária É como tem lá em Campo Urbano Sim Inclusive eu tive o prazer Inclusive até de ajudar o pessoal a montar Mas não vingou Então vocês Está vingado dessa rádio então? Exatamente Na verdade, nós estamos aí há quatro anos Graças a Deus Hoje nós estamos hoje Transmitindo aí para todo mundo Também para a aldeia Tudo o que acontece no campeonato estadual Como eu disse para vocês Pela primeira vez Uma equipe indígena Transmite Um campeonato estadual Você sabe Você também Quem dá total cobertura do campeonato Sabe da dificuldade Com o E transmitir um campeonato A questão de custo É muita despesa Então graças a Deus Nós conseguimos aí Apoiadores Então nós estamos aí hoje Com essa proposta Uma novidade Eu quero dizer para você Que a nossa região É um sucesso total A transmissão da rádio Que na verdade São todos indígenas Toda transmissão é feita em Guarani Em Guarani Terena Língua Terena Toda transmissão Toda transmissão Do início ao fim Ou vocês Dá uma mesclada Português Terena A, teste 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 Nós temos aqui O nosso O Vandelei O Vandelei Que é o nosso comentarista O Vandelei Que é o nosso comentarista Certo E ele tem um determinado momento Da nossa narração Que ele fala um pouco Comenta um pouco Na língua Terena Certo E a gente vai misturando um pouco Mistura um pouco Um pouco de tudo Tem algumas frases Ou, por exemplo Escanteio Escanteio na língua Terena É complicado isso Não Então Daqui a pouco Nós vamos Poder conversar com o Vandelei Vandelei Ele vai poder passar para você Todas as Todas as As artimanhas Todas as artimanhas Para que você possa saber Mais ou menos Como é que funciona Durante a transmissão O nosso Só porque Só para o amigo internauta Aqui ligado Aqui no site Esporte Mestre É Tem um site na internet Já também ou não? Tem Como que é? Na verdade é www.radioalternativaindigena.com www.radioalternativaindigena.com Já tem Com certeza Aqui um acessador direto Vou estar ouvindo Hein, Jorge Vou estar ouvindo A FM Aqui daquela região É 101 Como que é? 105,9 105,9 Exatamente Legal Ô Fernando Dá uma saída aqui Vamos chamar o Dr. Vandelei Vamos chamar o Dr. Vandelei Sai o Fernando Branco E vem aqui o Dr. Vandelei Para explicar para a gente aqui Ele é o comentarista Então Ele é o comentarista Enquanto isso Você vai preparando aí A narração do gol Aqui da Uanes Inclusive a revelação O comentarista de revelação Do campeonato O comentarista de revelação Com prazer Vandelei Obrigado Vandelei Conta para o nosso amigo Como é que você comenta o jogo aí Aqui tem o futebol na canela Claro Pega Raca tudo Como é que lá? A gente procura informações Do time que vem jogar Evidentemente No caso Foi o CNM Saad Como qualquer equipe A gente tenta copiar Claro A minha A sua formação É história História É índio ou não Mas todo mundo gosta de futebol Exatamente Hoje já tem jogos indígenas Nacional Começou com o estado Tem brasileiro Exatamente Hoje já está O esporte já está impregnado Exatamente Então quando assim Talvez o que nos assanhou mais Foi o fato do MSA Ter trazido o índio Que jogou no Corinthians Isso aí foi maravilha Que havia uma expectativa De que ele fosse até a seleção Depois acabou não ocorrendo E aí assim Acabou assanhando toda a região Quando a gente então Deu a ideia Não, nós vamos fazer o jogo Toda essa receptividade Lá na aldeia Encontrou eco Nesse aspecto E a gente comenta E tenta falar Por exemplo Tem algumas coisas bem Assim Populares Do esporte Por exemplo Ele estava acabando de falar Que a gente ouviu dizer Que aqui no Noroeste A galinha cisca pra frente Porque o azulão Então coisa assim No jogo passado Por exemplo O Senna torcia que chovesse E não choveu Saiu um sol De arrebentar a semente de mamona Que é uma planta Que todo mundo conhece Então nesse sentido Favorece que o time Que tem um vigor físico Melhor Parece melhor Mais adaptado à região Que é bastante calor E os outros Jogadores de outra região Também Então o linguajar realmente Do esporte Mas juntando Com o dia a dia De uma aldeia Professor Você tem ideia Você tem conhecimento Que é a primeira rádio A transmitir esporte Para a comunidade indígena Não Não é não Não Você não sabe Não sei Não sei Não pesquisei Não pesquisou Não pesquisei Nesse sentido Porque a rádio Tudo bem Tem várias comunidades Já tem rádio Para fazer o futebol Fazer o esporte Exatamente Eu acho que do esporte Eu penso que é a primeira Nesse sentido E até porque assim Pessoal que está morando Em Brasília Osasco Goiânia Que tem vários indígenas Espalhados Em várias regiões Faz questão de acessar De dizer que está torcendo Alternativa Indígena.com O nome sugestivo Alternativa Com certeza Com certeza Legal Parabéns então Pela ideia Tomara que dê tudo certo Continue dando certo Continue acompanhando aí Não só o futebol Mas também com certeza Depois vai vir aí Como é que vai ser Como é que vai ser O jogo Puxa a corda Como é que vai ser Vai ser a transmissão Ah sim Aí né Pela direita puxa um Pela esquerda puxa um No caso No caso por exemplo Do nosso povo né Esse esporte Talvez pode se dividir Em duas dualidades Do que o povo terena É dividido Em Sucreconó E Xumonó Um mais calmo O outro mais assim Jovial Mais rebelde Então se divide Essas duas equipes Então eu poderia dizer assim Xumonó está né Levando vantagem Puxando pra cá Sucreconó Reage Puxou e vence Essa quebra De corda Alguma coisa nesse sentido Parabéns então Obrigado Você é um belo trabalho Ô Jorge E aí Você narrou o jogo Aqui da Unesco e Sene Foi 2x0 Para a equipe Do aqui da Unesco Como é que foi o gol Como é que foi o primeiro gol Vamos ver Lembra aí Vamos Conta pra lá assim Ó na língua E o Cacique Alcidi Cacique Como é que eu não veio Cacique Alcidi Marques Cacique Alcidi Marques Gentileza Cacique Alcidi Marques Vem cá Vamos conhecê-lo aqui também Para falar com os amigos Internautas Ligado aqui no site Esporte MS Agora estou chegando Aqui a autoridade Autoridade Por favor Para o Cacique Prazer Segura E Guarani Como é que é A Cacique Que é a liderança Da aldeia Teu força total Tem apoio total Para acompanhar Para fazer Essa transmissão esportiva Parabéns primeiro Obrigado Parabéns Fizeram uma parceria Entre eu e Jorge Eu sou esportista Também Eu mexo com futebol Dentro da comunidade Joga com coisinha Ou só da enganação Eu sou o matador do time Matador? Pega a rebote Ou da flecha mesmo Eu entro lá E tapa o time Tem um pessoal Que fala que é matador Por exemplo Tem um goleiro do time E é matador Então os caras Ficam meio espertos Quando fala que é matador Toma cuidado Você pega a flecha E mata os caras E a gente Esse final do ano Teve essa ideia Então eu fiz uma parceria Inclusive o Anselmo Sempre foi Transmitir o jogo Na Lagoinha Nós fomos os pioneiros Levando as pessoas Lá para a comunidade Para estar narrando Ah, o Anselmo Ia lá Ele vai Todo final do ano Ele vai Olha, para você que não sabe Ligado aqui no site Esporte Mestre Anselmo Duarte É um dos maiores narradores Os melhores narradores Do Mato Grosso Que hoje mora Na cidade aqui da ONU Então fazia esse trabalho Aqui junto à comunidade Da Lagoinha E aí pegou aquela paixão Pelo rádio Você não escutava rádio Quando era pequenininho? Com certeza É? Ficava lá Dormia com a rádio Escutando Bom demais Fala a verdade Bom demais E aí vem Sobe na veia Pronto Aí sim, né? E o Jorge Hoje ele é um profissional Trabalhou 12 anos Na difusora aqui Certo E ele voltou para a aldeia E aí a gente Fez essa bagagem toda Com essa parceria Com essa parceria Com essa parceria Com essa liderança Com a liderança Com o Jorge Com o Dr. Vanderlei Certo Que faz parte da equipe hoje E aí a gente veio para Com a experiência que a gente teve Lá na aldeia Na aldeia Lagoinha Sim, sim, sim A gente trouxe Veio buscar a experiência Um pouquinho maior aqui Na rândola estadual, né? Inclusive ano passado Ele fazia flashes aqui Pelo celular lá Ah, tá Aí nós tivemos a ideia De trazer a equipe Pegou lá O flash já pegou E começou É assim que começa Flash primeiro Depois E aí Jorge Agora está aí narrando É isso aí Na verdade É uma experiência também Para a gente É um desafio Na verdade É um desafio Para toda a equipe Como o Cacique Seria um parceiro Que nós temos Uma pessoa que também Não mediu esforço Para estar aqui conosco Apoiando A incentivando a rádio O Dr. Vanderlei Também Está aqui conosco Na verdade É uma equipe assim Que está aprendendo Nós estamos aqui hoje Aprendendo Todo dia a gente aprende Uma coisa nova É um desafio novo É um desafio novo É A questão de narrar Nós estamos ainda Começando Mas graças a Deus Estamos aí Caminhando E é um sucesso Mas aqui da UAN Vocês tem bons professores Aqui né Ronaldo Regis Anselmo Duarte Plínio de Góes Antônio Pinto É um pessoal aí Que gosta de vez em quando De trabalhar também É na verdade Eu tive Como o Cacique acabou de dizer Eu tive a oportunidade De trabalhar com essas pessoas Legal As pessoas que tem Uma experiência muito grande Como o Antônio Pinto Que é o presidente da liga Aqui da UAN Tive a felicidade De trabalhar com essas pessoas Com o Enselmo Com o próprio Serpa Marques Marcelo Ortiz Pessoas aí que realmente Tem uma bagagem muito grande E graças a Deus Nós procuramos aí Adquirir um pouco Da experiência E estamos desenvolvendo isso Para a comunidade indígena Legal Inclusive agora dia 18 Nós temos um trabalho Junto com o Antônio Pinto Lá no distrito O que vai ter lá É um interdistrital Interdistrital Lá Certo E aí vocês vão Reunir nas seis aldeias Que tem lá E trazer primeiro e segundo Para cá Que maravilha Olha Fiquei muito feliz De saber que vocês Estão fazendo esse trabalho Tomara que isso Veja para as outras comunidades E que eles também Tenham essa oportunidade De ter uma emissora de rádio Também E eu sei que tem Vários canais Que foram concedidos Exatamente para a comunidade indígena Que vocês Incentivem As outras comunidades A estarem fazendo esse mesmo trabalho Legal? Tá certo Primeiro você não vai embora não Coloca assim aqui Valeu Fernando Branco Chama o Fernando Branco Para vir aqui Para terminar o programa Como é que foi o gol então Conta para nós aqui Vamos ver Vamos fazer a cobrança de falta Do jogador Kéverson Para aqui da Lanês Que é ver o som Vamos ver Para você ligar aqui Na Alternativa FM Curtindo aí Não, não Para aí Vai ficar fácil Até eu sei narrar Eu quero ver Eu sei narrar Na língua Na verdade Mesculou Mesculou A gente narra Em português Porque é muito rápido Então não tem como você Então geralmente Já me rolou aqui Já me rolou Ele falou que ia narrar Na língua Na língua Na língua Na língua Em português Até eu sei Até nós narrar Até nós narrar Vamos ver Então como é que foi lá Vamos jogar São uns 25 minutos de bola Rolando para você Ligado aqui na Alternativa FM Futebol Show É com a 105.9 Preparou então Kéverson Para bater a cobrança de falta Aqui Favreos Pachdamanense Juiz autorizou Pergou Bateu Entrou Guardou Gol Do azulão Da princesa Fala na terela Por favor Você não vai me rolar não Na terela Na terela Na verdade A gente deixa mais Para o senhor Vandelei Essa questão Mas como é que seria Mais ou menos Não Porque deixa eu explicar Para você Na verdade Para narrar É muito rápido Muito rápido Então a gente Se atrapalha Então como a gente Está também aprendendo Então a gente Meio que ia se atrapalhar Um pouco Comentários 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 Com o senhor Ele que faz Comentários Com a equipe Mas legal Parabéns Jorge Obrigado Felicidade Estamos torcendo Para vocês Com certeza Espero que vocês Continuem esse trabalho E continue aí Apoio também Para não só Ficar aqui na cidade Aqui da ONU Mas também ir Para acompanhar O azulão De repente Vamos estar lá em Douraz Acompanhando o jogo Contra a equipe do Bahia Tomara que você esteja lá Boa sorte para vocês Eu que agradeço Por esse espaço De estar divulgando O nosso trabalho Eu quero que você Receba um abraço De toda a comunidade indígena Legal O dia que você for Para a região de Itané O dia que você for Daquela aldeia Nós moramos na aldeia Ipeg O cacique na aldeia Laganha O dia que você quiser Visitar a nossa comunidade Nós estaremos lá De portas abertas Para receber vocês E dizer que nós estamos Aqui hoje Com muita felicidade Felicidade porque nós Estamos aí aprendendo No meio de tantos profissionais Maravilhosos Que tem aqui no estado No estado de Mato Grosso do Sul E nós temos o privilégio De poder estar aqui hoje Pela primeira vez Levando para a nossa comunidade Tudo o que está acontecendo Aqui ao vivo Diretamente do Norte Legal Está aí então Jorge Ruiz Narrador FM Alternativa Para você que quer acompanhar Então os comentários Também na língua Na etnia Radioalternativaindigena Exatamente www.radioalternativaindigena.com E aí Fernandão Gostou Fernando? Gostei Foi legal Vamos ouvir Vamos ouvir Vou colocar nos favoritos Vamos dar uma linkada No dia que a gente não puder vir aqui Para acompanhar o jogo E ao invés de estar ouvindo Aquele Ronaldo Red Que está narrando devagar demais Vamos colocar na você Tá certo? Obrigado Aí Essa foi a novidade de hoje Aqui no site EsporteMS.com.br Forte abraço Voltamos Com mais informações Gostou Fernando? Gostei Foi legal Eu acho que eu vou narrar Acho que eu aprendi Eu não quero deixar para narrar Muito bom